E aí E aí E aí E aí E aí Respeita E aí E aí e o cara tá encostado tem uma própria ai fodeu é mas matei um aqui para o amigo do cara ainda a cartava de bolte e se eu tiver saída dá para fazer da fazer porque os cara tá colocando o agora e as entradas tá tudo sem porta ainda os caras no centro ainda tem eólica quem riu é db tem cinco pra aqui tá fazendo uma casinha agora estava esperto né mas não sabe que vai ter dois agora porra daí são doidos que atirando por alto tá construindo Você viu ele? Não. No cavalo, dentro. Ah, sim, mas eu olhei pra baixo, no auto não dá mais pra olhar agora. Não dá, não dá. Não consegui olhar nada, só porque... Não dá mais. Eu tô ligado. Foi você ou foi ele? Viu. Tira a bota, tira a bota. Tá embaixo dos téticos. Embaixo da fundação aqui, ó. Eu fiz merda, não dá pra passar por aqui. Do outro lado, do outro lado. Sim. Ele tava aí, do lado do cavalo, construído. Coitado, fio. Vou ficar embaixo da fundação aqui e vou levar essa... Esse tava de hazmet, o outro tava de coca, o da bolt. Mano, nossa, pegar um saindo da fornalha, velho. Eita. A fornalha tá bufando, velho. Sim. Cuidado da torre lá. Pode ter algum na torre. Será que ele me viu? Eu acho que não. Ah, fiz barulho. Fiz barulho, né? Não escutei. Talvez ele nem tenha se ligado por causa do barulho do cavalo. Cuidado com ele. Ó. Ó, aqui atrás. Tá vindo. Fica com a sua sombra. Minha sombra tá pra dentro. Ele tá no outro lado. É um só, será? Era dois. Ó, ó. Subiu. Vai passar aí. Passou. Matou? Foi, 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 foi. Já lutia. Já lutia. Quando a bolt vai aparecer. Tá com o arma, ele? Fiquei. Um P5, bora. Tá. Vai você, vai você. É, ele não sabe que você tá aí. Vou descer. Ó, pior que eu tô sem hill, velho. Podeu, eu, eu, eu tô morto. Tá indo de cavalo, tá indo de cavalo pra você. Eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto. Ele foi pra esquerda. Vai, só vai, só vai, só vai. Ele foi pra esquerda. Ele não me viu? Não, ele foi pro lado esquerdo. Não vi. Foi o pelado também atrás. Eu tô vendo, ele tá caçando em cima. Já é, não acha mais não, filho. Mas os cara é meio burrinho, né? Se vem uma vez camperar de DB. É. E matou ele. Só fica um. Mas você matou um, então. Eu matei a outra hora, só que aí tinha outro. Aí que tá questão que tinha dois a outra hora. Ô, Zeus, volta. Você tá aí ainda, né? Tô. Ele tá te passando aí fora. Se eu voltar, nós vai levar de novo. Calma aí. Calma aí. Eu vou voltar, nós vai levar de novo isso aí. É você que tá aqui ou ele? É ele? Não, eu tô longe. Ele tá aqui já. Ele vai me ver. Eu tô sem alguém aí. Não, fica embaixo da fundação que ele não te vê. Não dá, não dá. Eu tive que sair dali. Ali é a entrada dele. Ele ia me ver com a lanterna. Calma aí. Tem um cara vindo atrás de mim. Tem um cara. Eu acho que me achou. Não tentou entrar na base, não? Prepare. Ele acendeu a lanterna do CD? Que quão to? Mandar um abraço pro Ezequiel pro Chapecó. Entrou na base? Poxa, ele falou, manda um abraço pro Ezequiel pro Chapecó. Caralho, moço. Ele falou o quê? Ele falou o que? Manda um abraço pro Zekiel e pro Chapecó Ele ameaçou de hide Ah, então ele sabe quem é? Será que a base é daí? Não sei, eu não sei quem que é Ah, você não viu o nome? Não, eu não finalizei Ah, então eles vão querer hide De ser os caras que eu joguei lá no passado Só que eles se dividiram Pior que o Jaspiel não... Ô Jaspiel, a base do... Eles vão querer derrubar o Helio A base do Mercado Tem codiloc? Tem, tem, tem Tem um cara de cutela aqui Fica aí, manito Fica aí dentro aí Você tá de MP5? Eu tô O cara aí fora? Ele entrou dentro da base Eu não aprendi não, não achei Onde ele tá? Ele tá aqui Pode vir, ele tá de cutela Dentro da base, o preso Ah, você prendeu ali dentro? Pô, não fica de dia Que raiva Olha que eu vou na frente Tem aquele aqui É, manito É, manito Tudo bem? Ele tá de cutela Meu Deus Caralho Caralho Pelado doido, véi Ai 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 A mesma senha da base aqui Tem trap não? Tem não Você tem coisa aí, ó Pra entender a holográfica Tem aí, de sobra aí Pode usar O cara tá saindo da fornalha agora, parece Ó Vou voltar aí, fã É, fi O cara já vai botar pra raidar, fi lá Ah, mas eu não sei se vocês vão desconfiar que ali Só se eles souberem que ali Vou fazer ele sair Ah, tão vendo? Nossa, eles tão caçando aqui, ó No meio da rua Tem dois caras aqui, ó Caralho, mano, esses caras é doido, véi Até agora caçando? Que porra é essa? Agora é que eu vim pegar o cavalo deles aqui, pelado Ih Será que eles são bons, será? Acho que não, né? Deve ser meio pinadeira Ó, deu preto Nossa, mano, eu vou... Cara, eu vou levar esse cara, mano Na moral, o peladinho tá indo ali Eu vou levar esse cara Se ele não me iluminar, eu vou levar ele Aí vai me iluminar, com certeza É dois caras de lanterna Matei eu ali com esse Nossa, esse cara deve tá muito pistola Matou ele? Se for da base aqui, tá indo? Foi, foi da base aqui Então não, os caras daqui, os caras daqui Tem dois caras de lanterna Na rua Tá vindo pra cá? Pra onde? Quais direção? Tá na minha frente, na minha frente Na minha frente, aqui na rua Nossa, ele deve tá muito pistola É um MP5 de novo? Aham Ainda mais que não jogou o wipe passado com eles Se não tá no time, é inimigo É, não tem essa não Pior que é dois caras, se fosse só um Ainda com três portas, um muro Eita amanhecendo, fodeu Isso, o cara tá O cara vai ficar atirando O cara vai ficar atirando Acertei Alho Já foi, Alpha entregou o MP5 de volta Não, não, não O cara me atirou pra ele Toma, morre, morre Ah, Luzio, dá pra você matar, velho Ele tá indo pra esse lado aí Tem dois lá Não, é um só, é um só Ele tá só lindo É dois Tá trocando, eu tô escutando Não, o da base, o da base tá atirando nele Ele tá sem... Ainda mais que não enxerga nem nada com nada Ele tava indo nessa direção aí, velho Ah, não, mano Lobo, ah, fodeu Tem um lobo aqui comigo Tem um peladinho voltando Ih, acho que mataram Mataram, eu acho, hein Uns peladinho luteando lá Eu vou morrer, mas Morrei nas costas ainda Ah, não Vaza, vaza, pô Não compensa não, tem muito pelado lá Não vai nada, é três, cara, pô Tem, tem muito carinha lá agora I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradle's profanities I see the world through eyes covered in ink